Olá a todos, sou Diogo Moreira e o fim de semana em Italândia é um pouco difícil. O fim de semana inteira eu me senti bem com a moto e com a pista também. Sábado à noite eu acabei comendo alguma coisa estragada e acabei passando a noite inteira mal. A corrida foi bem difícil para mim, uma corrida bem desgastante fisicamente. Então é o que tinha para acontecer no domingo. Então agora é pensar no fim de semana que vem que a gente levantou a oportunidade. E agora vem três semanas seguidas e Valência é um circuito que eu gosto bastante. Então acho que a gente vai se dar bem lá e conta com a torcida de todo mundo aí no Brasil.